Já tem espectadores com a gente. Boa noite a todos, boa noite a todo mundo que está aí no Facebook, também no YouTube. Satisfação de estar aqui mais uma vez. Eu e meu amigo Wesley. Eu sentindo um pouco mais de frio pelo jeito, porque o Wesley está com um pouco... Você não vai colocar uma blusa, não, rapaz? Que coisa. Então, vou tirar pelo menos esse cachecol aqui, para não parecer que estou com coronavírus. Gente, boa noite. Prazer em estar aqui com vocês. A Mauri Bezerra. Boa noite, Mauri. A Mauri, eu já vou começar de cara com uma música que a gente... Uma música minha que você aprendeu a tocar. E que eu mandei lá para você com o nome errado, inclusive, no dia agora que eu estou lembrando. Por isso que você me pediu aquele dia com o nome errado. Mas o nome dela é apenas você. O Wesley havia prometido que a gente ia começar com música autoral, se ele terminasse. Na verdade, essa é uma música que eu gosto muito. E é isso aí. Deixa eu ver quem mais está com a gente. Ajeu. Olá, Ajeu. Um abraço. Boa noite, cara. Que satisfação. Hélder Barbosa. Ana Paula. Aurora. Aurora. Meu caro amigo Hugo. Irani. Irani, minha aluna querida. Drica, Messias. Minha vizinha e amiga. Meu Deus, que coisa boa. Muito bem. Eliane, amiga. De longa data também aqui no Facebook. Vai, sem qualquer razão, enxugar nas mãos, lágrimas frio do seu olhar. E em qualquer lugar, onde o vento espalhe e calhe o pensamento. Vai, leve o meu amor. Leve a minha paz e uma solidão que se fez aqui, em meio à multidão, desses cantos, desencantos do meu mundo. Tudo em você é sol. Tudo em você é sol, solidão é coisado ser. Deixa o tempo fugir, deixa a vida seguir, como puder acontecer. Vai, conta como vai, pronta pra viver. Canta que espero te ver feliz. Tudo há de ser raiz. Tudo há de ser raiz. Enquanto o tempo vela, zela nosso rumo. Quando o tempo lembrar de nós, numa tarde azul de abril, eu espero ver o mundo mais bonito. Vai, sem qualquer razão, enxugar nas mãos, lágrimas e o frio do seu olhar. Ir em qualquer lugar, onde o vento espalhe e calhe o pensamento. Muito bem. O Wesley ainda está nos bastidores, fazendo os arranjos dele. Daqui alguns segundos ou minutos, não sei, talvez na próxima música. Cadê você, Wesley? Bem, segundo ele, está fazendo a publicidade do negócio, compartilhando com todo mundo. Gente, um brinde a todos. Saúde a todo mundo. Espero que todos estejam com saúde, todos estejam em paz em suas casas. Essa é a terceira live que a gente faz aqui no Estúdio Popclass. E, graças a Deus, a gente tem conseguido um resultado muito bacana. E sempre contando com vocês. Muito bem. A música... Pedrarei A música... Quando a gente fala Até perder a hora Ou vai ver um filme qualquer Quando conversamos Sobre coisas dessa vida E a vida cala Pra te ouvir E o silêncio acontece Em nós Como a estrada que chega Ao cais E se um olhar Tornar-se um sorriso Me diz o que quer dizer Quando te falei Coisas sobre as cores Deixe isso pro papel Vai ficar perfeita E não será a única A refletir a cor do céu Se o tempo acontece em nós Como as folhas Que o vento traz E se um sonhar Tornar-se um futuro Me diz o que quer viver Se o tempo acontece em nós Como as folhas Que o vento traz E se um sonhar Tornar-se um futuro Me diz o que quer viver Muito bem Essa é uma música minha Que eu fiz naquelas Paisagens bonitas de Ouro Preto É interessante Ouro Preto Quando eu mudei para Ouro Preto Fiz muita música Logo de cara Influência daquelas montanhas Maravilhosas Essa música me lembra exatamente Que eu a fiz Depois de uma sessão de cinema No Cineop Muito bem Um abraço para o meu amigo Tel Amigo Também já dei aula para ele Também já nos patrocinou Aqui nas nossas lives Um abraço Tel Para você Para a Arabi Para o seu filho Para 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 a sua filhotinha também Esqueci o nome dela aqui agora Alice A gente fica Tentando tocar violão Mas a gente esquece Do nome das pessoas Muito bem Um abraço Para o Arlindo Arlindo e Érica Também técnico de som Meu amigo Vitor Fonseca Grande guitarrista Pamela Ribeiro Wesley Está faltando você aqui Para Falar das pessoas Que estão Do seu lado Muito bem gente O Wesley está me explorando aqui Vou fazer uma Que eu gosto de fazer sempre E eu dedico Essa música É uma música muito Como é que eu posso dizer Uma música carinhosa Uma música que tem Uma Chama You've Got A Friend Do James Taylor Também A Carol King Também gravou É uma música que Quase sempre Quando eu fazia Estava fazendo barzinho No ano passado Praticamente Eu fazia Começava com essa música Vamos lá Oh, nothing is going rife Just close your eyes and think of me And soon I will be there To brighten up even your darkest night You just called my name And you know wherever I am I come running See you again Oh, winter, spring, summer, fall All you have to do is call And I'll be there, yeah Yes, I will You've got a friend If the sky above you Shoulder dark and full of clouds And I wrote Ring sure began to blow Keep your hair together And call my name your glow So I'll be knocking upon your door You just called my name And you know wherever I am I come running See you again See you again Oh, winter, spring, summer, fall All you have to do is call And I'll be there, yeah Yes, I will Yes, I will Now we ain't got to know That you've got a friend And people can be so cold They hurt you And desert you Don't take your soul So if you let them Don't you let them You just call out my name And you know wherever I am And you know wherever I am I come running See you again Oh, winter, spring, summer, fall All you have to do is call And I'll be there, yeah Yes, I will You've got a friend You've got a friend You just call out my name And you know wherever I am I come running See you again See you again Winter, spring, summer, fall All you have to do is call And I'll be there, yeah Yes, I will You've got a friend Tudo bem, pessoal? Forte abraço aí a todos. Terezinha, Ramalho, presente com a gente aqui. Luizinho Souza. Obrigado, Luizinho, pela presença. Gente, quero agradecer aqui algumas pessoas especiais que tornou tudo isso possível. Tudo bem, Wesley, que já se manifestou aqui. Verdade, sem esse espaço, sem esse estúdio aqui, a gente não conseguiria fazer esse trabalho. O Wesley está se ajeitando aqui, então, quero agradecer ao pessoal do Leão Rock Bar, que estamos patrocinando aqui, Juliana e a Crise lá do Leão Rock Bar. Quero agradecer ao Seu Zé e a Silvana. A Silvana já deu um olá para a gente aqui. Do Little Bird Beer, antigo Seu Zé. Little Bird Beer. Também a Clínica Gastro Viçosa, que também está nos patrocinando. São meus amigos também. A Flavinha, a Flávia Diniz. E Alessandro. Muito bem. O Tinet, o Wesley, que sempre disponibilizando essa internet bacana para a gente. produtos da Ana, da Ana Alimentos. Muito bom, gente. Eu já acabei de comer, inclusive, aqui. Dei uma para segurar a onda aqui durante a live. Então, quero agradecer ao pessoal lá que produz esses produtos maravilhosos, da Ana Alimentos. Que é a Vanessa e o Augusto. Pessoas sensacionais. Conheci há poucos dias e são pessoas realmente sensacionais. Eu esqueci de algumas, Wesley. Eu sou meio caduco, né? Esqueci. Boticário. 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 Nossa amiga de muitos anos. Primeiro, eu deixava o Wesley falar alguma coisa. Não, não. Pode continuar. Dá uma boa noite, então, pessoal. Boa noite, pessoal. Um abraço para a Lúcia. A Lúcia a gente conhece ela desde 2002. Tem muito tempo, desde o Coral Fermata, quando a gente estava começando essa, começando do violino e eu começando com o canto. Não, não é da minha época, não. Não é, não? Não, você começou primeiro. Não, mas logo depois você começou. Coisa de um ano, coisa assim. Estou tentando bancar o novinho aqui, mas não é. Tão novo assim. Já está em uns 30, já. Essa música é a música da Silvânia. Um abraço para eles. 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 Ele passou por aqui, só que eu caduquei, acabei esquecendo. Um abraço para a Cátia, Aurora, todo mundo na área. Pessoal do Família Ramalho também, Vila em Cima. Muito bom. Camila, 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 cantora. Camila, conhece a Camila? Eu conheço. Camila de Marques. A gente, inclusive, quer fazer uma live ainda. Em breve faremos uma live junto. Só que uma live à distância, porque a Camila está em alguma outra cidade que eu não sei. Amém. 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 Time can break your heart, heaven beg you please, beg you please. Beyond the dark, there's peace, I'm sure, and I know there'll be no more tears in heaven. Would you know my name, if I saw her in heaven, would it be the same, If I saw her in heaven, I'd must be strong, and carry on. Cause I know I don't belong, tears in heaven. Cause I know I don't belong, tears in heaven. Cause I know I don't belong, tears in heaven. Essa música eu quero dedicar pra minha namorada, Nathalie, ela adora essa música. Eu não posso esquecer de dedicar essa música a ela. Quase sempre que ela, quando ela tá me assistindo, eu, e ela provavelmente deve estar assistindo na casa dela agora, mas quando ela tá assistindo, é, ao vivo, não é mesmo? Amor, I love you. Amor, I love you. É, toca essa aí, ó. Muito bem, vai lá, Wesley, fala um pouco, gasta um pouco essa sua retórica bonita. Você gastou seu tempo falando, agora toca, mas fica pra beber, não. O Wesley tá querendo controlar o meu vinho. Não, falou demais já, agora tem que tocar. Muito bem. Nossa, mal comecei, minha unha quebrou. Só um instantinho, gente, ajeitar isso aqui. É um pouco engraçado, esse sentimento. Não, falou demais já, agora tem que tocar. Where men make potions in a driving show I know it's not much, but it's the best I can do My gift, my song and this one's for you And you can tell everybody this is your song It may be quite simple, but now that it's dawn I hope it don't mind, I hope it don't mind That I put down in words How wonderful life is when you're in the world Sit on the roof, dead again, no Mickey pushes in a driving show But it's something like I wrote this song It's for people like you that we turn on So excuse me for getting But these things I do You see, I've forgotten If the green or the blue Anyway, the things lost in me You're the sweetest eyes I've ever seen And you can tell everybody this is your song It may be quite simple, but now that it's dawn I hope it don't mind, I hope it don't mind That I put down in words How wonderful life is when you're in the world I hope it don't mind, I hope it don't mind That I put down in words How wonderful life is when you're in the world I'm going to eat water I'm going to eat water I'm going to eat water I don't eat water I'm going to take a boost We're not Zukunft I'm going to be waiting But a love to be here For the Renato Ribeiro That's always with us Eliana Real Marcela Tavares Rita Gonsolves Valeria Vecke Valeria, spouse of Jose Vecke That's a great service Thank you all He made the song with us Coisa Minha The source of Jose Vecke Muito bem. Ah, um alô aí, ó, Josué Figueiredo. Grande cantor também. Massa demais, valeu, meu amigo. Mônica Fernandes, tá na área também. Mônica Fernandes No, I won't be afraid, no, I won't be afraid Just as long as I stand, stand by me So, darling, darling, stand by me Oh, stand by me Stand by me, stand by me If the sky that look upon Show trouble and fall Or the mortis show crumble To the sea I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear Just as long as I stand, stand by me So, darling, darling, stand by me Oh, stand by me Stand by me, stand by me Stand by me If the sky that look upon So, I won't be afraid, no, I won't be afraid, no, I won't shed a tear Stand by me, oh, stand by me Stand by me, stand by me, stand by me Stand by me Stand by me, stand by me Muito bem, Brazamba, Alisson Santos, um abraço aí para Alisson Santos. Tem o Alisson mesmo, o Alisson, não estou me recordando agora. Cantava numa banda comigo, uma banda que eu tinha um tempo atrás. Brazamba, grande compositor, Lena, muito bem Lena, obrigado pela presença. Seu irmão está na área, o Anderson Dias. Ele falou ali, estou na área. Um abraço para o pessoal de Visconde do Rio Branco, para a Mônica, Paula Jorge, a Drica ali, já deixou uma mensagem ali, retirou, né? Não mandou e retirou, não vale não. Olha só. Para a galera aí da banda Fator R4. Vale lembrar o Wesley, gente, compartilhem nosso link com as pessoas, divulguem por aí o nosso trabalho, a gente está... Se estiver gostando, clique no gostei, se não estiver gostando, clique no não gostei. Não gostei. Também está valendo. É isso aí, a sinceridade que importa. Quem mais está presente com a gente? Aqui, ó, Kitinha, agora eu já sei o que é Kitinha, Marcos Vinícius. Kitinha, um abraço, Kitinha. Eu tenho um primo que se chama Kitinha. É, um abração aí, Kitinha. Peloísa Real, um abraço também. Daniel Ribeiro. Bora lá? Bora lá. Tchau. 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 Meu caro Senhor, meu caro Senhor Meu caro Senhor Eu realmente quero ver você Eu realmente quero ver você Eu realmente quero ver você Senhor Mas isso leva muito tempo, meu caro Meu caro Senhor Oh meu caro Senhor Meu caro Senhor Eu realmente quero ver você Eu realmente quero ir com você Eu realmente quero mostrar você Senhor Que isso leva muito tempo Meu caro Senhor Meu caro Senhor Oh meu caro Senhor 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 Eu realmente quero ver você 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 E aí 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 My sweet lord All my heart My sweet lord O Renato está pedindo rock rural, algum rock rural no caso. Se não me engano, Renato, na outra live, acho que na primeira, você pediu... Sai Guarabira, parece. Wesley, vamos lembrar de fazer um Sai Guarabira. Mais para o final, para o meu amigo Renato. Arthur Figueira, boa noite. O Wesley parou de tocar, gente. Olha só, já mal começou, e eu comecei, fiquei aqui meia hora tocando. Beleza, vamos fazer uma do LED. Muito bonita essa música, a maioria. Essa música foi aquela fase, se eu não me engano, aquela fase do George Harrison, quando o Harrison começou a conhecer a cultura hindu, no caso, a cultura da Índia. E aí ficou fascinado por toda aquela espiritualidade, e fez a música Mais Sweet Lord, meu doce senhor. Vamos lá? Vamos fazer uma do LED. Quem pediu do LED mesmo? Como é que é mesmo, então? Lá menor? Música... 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E agora Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto